Eu confesso a igreja, aos irmãos aqui presentes, que um lugar que tinha no meu coração, que eu realmente desejava estar, era aqui na Vigília, o Bom Samaritano. Deus já nos levou em todos os eventos, todos os estados brasileiros, todos os lugares que os irmãos possam imaginar, de eventos que eu sonhava em ir, Deus tem nos levado. Mas aqui faltava realmente, e eu falei com Deus, sinceramente, eu disse pra Deus, assistindo ali pela internet em casa, assisti várias vezes o evento aqui, nessa Vigília aqui nas sextas-feiras, e eu muitas vezes fui abençoada, chorei em casa, em lugares, em hotel, porque quando a gente vem de algum trabalho, a gente geralmente vem 10 horas, 10 e meia, 11 horas, e é mais ou menos a hora que tá começando aqui, que o fogo tá pegando, que a glória do Senhor tá descendo. Aí muitas vezes eu cheguei em hotel assim, coloquei na internet, e Deus me abençoou, Deus já falou comigo muito, através da Vigília, o Bom Samaritano. E eu já tinha ouvido falar também muitas coisas de pregadores e cantores que passaram por aqui, só ouvi coisas boas aqui dessa Vigília. Então eu falei com Deus, Deus me dê uma oportunidade pra mim ir lá. E aí a gente viajando, e como sempre a gente encontra cantores e pregadores por aí, nos aeroportos, e aí a gente encontrou o Jacques e a Thalita, uma dessas viagens, acho que foi em Goiânia, não, nós nos encontramos dentro da aeronave em Campinas. Depois a gente foi conversando, e aí eu falei pra eles, eu falei, eu tenho um desejo no meu coração de estar na Vigília o Bom Samaritano, tenho muito desejo mesmo. Aí o Jacques falou assim, não, vamos dar um jeito, como é que vocês fazem? Eu falei, não, pega o telefone aqui particular do Adori, liga que a gente faz qualquer negócio, vamos lá, de qualquer jeito eu vou, não importa. Então nós viemos aqui e acertamos, aí ele ligou pra gente naquela semana, falou, passou Moisés, falou que tem desejo de estar te levando lá pra cantar, eu falei, tô dentro, vou lá em nome de Jesus, vai ser bênção. Aí eu fiquei muito feliz, meu coração saltou de prazer. Queridos, eu não tô falando isso aqui, a massagem aérea de ninguém, não tô, eu sei que aqui todo mundo é convertido, é povo de Deus, Jacques Italita, pastor Moisés, são pessoas de Deus, que tem compromisso com a palavra de Deus, então eu tô falando isso aqui sem demagogia, com sinceridade mesmo. Então eu fiz questão de vir aqui e vou voltar outras vezes em nome de Jesus. Então eu tô muito feliz, eu já fui abençoada, já chorei, já ouvi a voz de Deus aqui, pessoa que Deus já usou aqui pra falar comigo em profecia, eu tô assim, meu irmão, nadando na graça. Que coisa mais linda, que coisa mais linda. E eu realmente tenho uma admiração muito grande por essa obra, pelo trabalho maravilhoso que é desenvolvido aqui, também o centro de recuperação, eu sei o quanto é difícil, tem alguém da família que precisa disso, e Deus tem levantado, bom samaritano, aquilo que é de Deus prospera, aquilo que não é de Deus não vai pra frente. É por isso que tem crescido e é só o começo. Meu irmão, o lugar aqui já tá pequeno, vai ter que aumentar, pastor Moisés, porque é uma coisa extraordinária, que coisa mais linda, eu tô realmente impactada, é uma coisa a gente sentir pela internet, outra coisa a gente ver pessoalmente. Que coisa mais linda, é coisa do céu, é coisa do céu, é coisa do céu, meu irmão. Conte com as nossas orações, o nosso apoio, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso apoio mesmo, incondicionalmente. E o pastor Moisés, eu já falo dessa vigília em todos os lugares que eu vou, e agora pra frente eu vou falar mais ainda, onde eu for, rádio, lugares, entrevistas, eu vou estar falando aqui da vigília, já coloquei ali no meu Twitter, que tá com mais de 35 mil seguidores, já coloquei ali o link do site, pessoal, todo mundo tá assistindo pela internet, e eu tenho certeza que nessa noite, vidas serão tocadas, curadas, transformadas, libertas, através do poder de Deus, que está sendo derramada a glória do Senhor aqui sobre nossas vidas nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! E eu falei pra Deus hoje, eu falei, Deus, convém que eu diminua e que o Senhor apareça. Aleluia! E eu vim aqui com muita humildade e vim dar o meu melhor. Eu sei que você não veio aqui pra olhar a roupa do irmão, pra olhar o calçado do irmão, você não veio aqui pra ter um encontro com ninguém a não ser com Deus. O culto quem faz é você, querido. Você não precisa de cantor, você não precisa de pregador, pastor Daniel Pedroso, você não precisa do pastor Jacques Italito, você não precisa de nada disso pra ser abençoado num trabalho como esse, ou qualquer evento que você vai pra adorar a Deus. Você precisa de Jesus. E Ele está aqui. Mesmo Jesus que passou em Jericó fazendo milagre, Ele passa aqui, no nosso meio nessa noite. E eu tenho certeza que pessoas que vieram aqui com corações voltados, adoraram o Senhor. E sabe, você veio aqui até mesmo pra poder. Então vou lá ver, manda a Mara se cantar, vou ver como é que é. Eu gostaria que nessa hora, nesse momento, você não pensasse nisso. Eu sou dependente de Deus, assim como você. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Deus me tirou do nada, de um lugar pequeno, da roça, depois de uma cidadezinha pequena, com menos de nove mil habitantes. E foi ali que Deus me levantou. Numa igrejinha de madeira, onde ninguém dava nada. Sentada num banco de madeira muito simples. E ali Deus usou pessoas pra falar comigo. Deus disse pra mim, filha, te levarei de um lado do outro desse Brasil. Farei coisas lindas na tua vida, no teu ministério. Tu és a coluna da tua família. Eu vou soprar o teu nome. Tu vai ver o que eu vou fazer através do teu ministério. E esse mesmo Deus que me levantou lá. Esse mesmo Deus que falou comigo há mais de quinze anos atrás, pela primeira vez, naquela humilde igreja de madeira. É esse mesmo Deus que está aqui. É esse mesmo Deus que veio aqui pra te abençoar. Ele não muda. Ele é o mesmo. E eu falei com Deus, disse, Deus, não estou indo ali na vigília propriamente como a cantora da Maris. Uma pessoa que o Senhor soprou o nome e fez proezas. Mas eu estou indo ali apenas como a cantora da Maris. Eu vou ali como uma adoradora. Como uma pessoa que depende de ti 100%. O povo que está sedento de ouvir a tua palavra. Toca neste povo nessa noite. Toca no teu povo, na tua igreja. E se você veio aqui com esse coração voltado a receber o melhor de Deus sobre a tua vida, eu profetizo mudança na tua vida nesta noite. Eu profetizo que você saia daqui diferente esta noite. Não porque eu estou aqui, mas porque Deus está aqui nesta noite. E a Bíblia diz que aonde Ele está, alguma coisa diferente esta noite. Quando veio aqui pra adorar esse Deus, quando veio aqui pra exaltar esse Deus, adora Ele nesta noite. Segura na mão do teu irmão. Aleluia. 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 Fala pra Ele assim, o Deus que faz proezas, que levanta do muturo necessitado. É este Deus que veio aqui. Ele veio por causa de você. Ele veio por causa de você. Fala pra Ele. O culto quem faz é você. E Deus está de olho em você. Deus está filmando você. Pra ver se você vai dar o seu melhor pra Ele mesmo. Aleluia. Aleluia. O de repente de Deus. O de repente de Deus está aqui nessa vigília. O de repente de Deus está sobre a tua vida. O de repente de Deus está sobre a tua família. Glorifica o nome Dei. Eu estou com muito temor e muito tremor aqui nesta noite. Porque eu sinto a presença do Todo-Poderoso. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Aqui tá cheio de crente pentecostal. Por isso que eu sinto a liberdade do Espírito de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Cadê os pentecostais aqui que gostam de fogo? Cadê os pentecostais aqui? Adel do Dano, meu irmão. Eu nasci no fogo e vou subir no fogo. Cadê os pentecostais que nasciam no fogo e vão subir no fogo aí? Olha. Quem é que sabe o dia e hora que Deus tem pra coroar com vitória a fé de alguém? Pra obter algo com sucesso. O ser humano escala um processo. Mas com Deus é diferente, ele muda a sua história, irmão. De repente, com Deus é de repente. Você já fez tudo o que o médico lhe pediu. Mas se essa enfermidade o mérito dele impediu. Pra obter algo com sucesso. O ser humano escala um processo. Mas com Deus é diferente, ele cura o doente. Irmão, de repente. Com Deus é de repente. Reunidos, quinhentos crentes no lugar. Reunidos, nem todos puderam ficar. Quase cento e vinte foram insistentes. E provarão de Deus o seu de repente. De repente, o vento veemente. E perto o ovo invadiu o ambiente. E todos falavam línguas diferentes. O Espírito encheu toda aquela gente. Adore crente e demora aí. De repente, Deus pode agir. Esse Deus ninguém segura. De repente, ele te cura e dá vitória. Pra quem insistir. De repente, vamos subir. E pra glória, vamos subir. Adorando o Deus ao vivo. O cordeiro que está vivo. De repente, estarmos sorrindo. É de repente, é de repente. O negócio com Deus é diferente. É de repente, é de repente. Que Deus age na vida do crente. Eu vou dar tua mão aí, crente. Adore a silêncio. Aleluia! Senhor, Espírito Santo. Amém, Senhor. Ao obter algo com sucesso. O ser humano escala um processo. Mas com Deus é diferente. Ele cura o doente. Irmão, de repente. Com Deus é de repente. Reunidos, quinhentos crentes no lugar. Reunidos, nem todos poderão ficar. Quase cento e vinte foram insistentes. E provarão de Deus. O sol de repente. De repente, o vento bemente. Imperculoso invadiu o ambiente. E todos falavam línguas diferentes. O Espírito encheu toda aquela gente. Adore crente. Adore crente e demora aí. De repente, Deus pode agir. Esse Deus ninguém se acura. De repente, Ele te cura e dá vitória. Pra quem insiste, insista. Devonar com a mão e adora se derrubar. E pra glória vamos sumir. Adorando Deus ao vivo. O cordeiro que está vivo. De repente, estaremos ali. É de repente. É de repente. O negócio com Deus é diferente. É de repente. É de repente. Que dançagem na vida do crente. Diga pro irmão que tá do teu lado. Diga pro irmão que tá do teu lado. Fala pra ele. O de repente Deus está sobre a tua cabeça. O de repente Deus está sobre o teu corpo. O de repente Deus está sobre a tua carne. Está sobre os teus ossos. O teu sangue. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Adora, 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 adora. De repente, adora, adora, adora. E aí, de repente, Deus pode agir. Esse Deus ninguém segura. De repente, ele te cura e dá vitória. Pra quem insistir. De repente, vamos sumir. Vamos subir. Adorando Deus ao vivo. O cordeiro que está vivo. De repente, estaremos ali. É de repente. É de repente. O negócio com Deus é de repente. Que Deus age na vida do crente. Cante. É de repente. É de repente. E o negócio? O negócio com Deus é de repente. É de repente. É de repente. Que Deus age na vida. E só foi um ensaio, meu irmão. Coloca a mão no ombro do irmão que tá do teu lado. E só foi um ensaio, meu irmão. É de repente. É de repente. E o negócio, irmão, vai. O negócio com Deus é de repente. É de repente. É de repente. Que Deus age. Na vida de você, crente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.